Olá seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas o vídeo de hoje é muito é dúvida de muitas pessoas que eu tenho certeza que em relação a doenças autoimune principalmente artrite reumatoide será que tem como prevenir o vídeo de hoje é falando sobre isso será que tem como prevenir artrite reumatoide para lá para o vídeo o desgaste das articulações é uma condição normal do envelhecimento e à medida que o tempo passa os ossos e tendões e ligamentos passam por alterações que limitam a amplitude de movimento entretanto as inflamações das articulações chamadas aí de artrite osteoartrite osteoartrose no termo médico é uma doença que causa dor rigidez e inchaço dificultando a realização das atividades diárias a boa notícia é que existe aí algumas atitudes simples que pode sim ajudar e muito não só na qualidade de vida mas como também prevenir artrite a primeira delas é praticar exercícios regulamente a prática regular de atividade física está entre as principais recomendações aí dos médicos sobre a prevenção de doenças e o envelhecimento saudável para prevenir ou ajudar a ter uma qualidade de vida em relação à artrite os exercícios devem ser leves caminhar andar de bicicleta nadar ou fazer hidroginástica são aí as boas opções o ideal exercitar se pelo menos três vezes na semana durante intervalos que pode variar entre 20 e 40 minutos lembre-se sempre de fazer alongamentos antes e depois exercícios também é importante procurar orientação do seu médico para que você não sinta nenhum desconforto nas articulações ou perceber sinais de esforço e excesso como fadiga fadiga ou taque cardíaco não fume o hábito de fumar causa aí enormes prejuízos para a saúde afetando o funcionamento do coração pulmão intestino ele costuma afetar diversos órgãos e sistema e se tratando das articulações pesquisadores descobriram que o cigarro está relacionado com o aparecimento da artrite aumentando o risco de desenvolver a doença mesmo entre pessoas que pararam de fumar a mais de uma década durma bem uma vez que a artrite é um tipo de inflamação dormir bem ajudei muito a prevenir o problema porque a qualidade do sono está diretamente relacionado ao funcionamento do sistema imunológico sem o repouso adequado durante a noite o organismo ele não vai conseguir se recuperar desse esforço físico e mental ao longo do dia o que aumenta e os níveis de estresse e fadiga com impacto sobre as articulações evite a obesidade o excesso de peso está relacionados com os quadros de inflamações no joelho e no quadril principalmente entre as mulheres por isso controlar o peso corporal e evitar a obesidade é uma forma de prevenir a artrite promover o envelhecimento saudável e além de combater aí fatores relacionados como doenças cardiovasculares como infarto e a hipertensão tenha bons hábitos alimentares a a última dica para prevenir a artrite não poderia ser outra né manter uma dieta rica e balanceada é fundamental aí para garantir que o nosso corpo tenha acesso a todos os grupos de nutrientes indispensáveis para a saúde e entre esses nutrientes estão aí os sais minerais como o magnésio que atua diretamente na constituição dos músculos dos ossos e tendões assim que se você não consome a quantidade é no caso adequada desse nutriente tem mais a possibilidade de sofrer com artrite ou outras doenças que atacam aí o sistema músculo esquelético o magnésio ele pode ser encontrado em alimentos como as folhas escuras a banana o abacate os grãos integrais e as castanhas no entanto mesmo que você tenha aí uma alimentação saudável pode sofrer com a carência de magnésio para evitar que isso aconteça o ideal é complementar a dieta com suplementos de magnésio quer entender melhor então procure falar com o seu médico a respeito para que ele possa te passar um magnésio para poder compor junto com a alimentação espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas tchau tchau e aí pessoal gostaram do vídeo espero muito que vocês tenham gostado é lembrando gente que a artrite nos conhece uma maneira aí é de se prevenir né para você não ter artrite no entanto você ter aí um diagnóstico precoce um tratamento adequado com certeza você vai ter uma melhor qualidade de vida tá bom espero muito que esse vídeo tenha tirado sua dúvida ajudado vocês né que é sempre bom a gente se informar em relação à artrite olha minha cabeça cada vez caindo gente ó ó é sempre bom a gente se informar se tem como se prevenir se tem um tratamento certo qual tratamento certo e aqui no artrite hematóide muito além da juntos você encontra essas informações de uma maneira clara direto de uma pessoa que também tem né então é sempre bom a gente tá tirando dúvidas uma pessoa que sente na pele assim como você né então se você não é inscrito se inscreva aqui no canal tem bastante vídeo relacionado a artrite lupus fibromialgia reumatismo e doenças autoimune em geral tá bom gente deixa aqui nos comentários a sua opinião em relação a artrite e prevenção né se você acha que tem um jeito de prevenir qual a sua opinião né é sempre importante a gente tá vendo aí a sua opinião e lembrando gente que é muito importante os comentários e os likes porque porque ajuda aí o youtube a ver ele vai ver que é um canal que tá interagindo que é um canal de tá tendo uma procura maior aí fica fácil para outras pessoas encontrarem aí na sessão de buscas do youtube o artrite hematóide muito além da junta tá então gente por favor deixa o seu like deixa o seu comentário e seja bem curtinho falar só gostei legal bacana porque quanto mais comentário mais like mas aí vai aparecer o artrite nas redes sociais para ficar mais fácil para outras pessoas encontrar tá bom é também aqui embaixo nas redes sociais aqui tem aqui embaixo descrição do vídeo tem as redes sociais do artrite hematóide tá para você ir lá se você não faz não participa de nenhum deles vai lá se inscreve no canal vai lá no twitter na página no grupo do whatsapp tá bem legal lá tenho certeza que vocês vão gostar tá porque não fica falando só de coisas tristes né gente fala também de coisas engraçadas interagem com muita coisa legal é quero mandar um beijo é para lucineide cassia tudo bem lucineide tá tudo legal e como que tá a quarentena ela tá comentando aqui no vídeo tudo é sobre o que não tá gente lembrando que esses eu deixo tudo anotado tudo marcadinho para mim lendo gradativamente os comentários mas aí você fala assim ah Renan mas esses comentários são antigos mas eu procuro ler todos independente da data mas eu quero ler todos tá gente vocês querem saber no que eu leio que eu tô vendo todos os comentários e quando eu colocar os coraçãozinha porque eu li e depois eu respondo no vídeo alguns eu consigo responder é lá na hora mas aí depende dos dedinhos não tá muito dolorido tá gente ela tá falando né em relação ao vídeo tudo que você precisa saber sobre o rioquinol ela tá falando olha é olá olá tudo bem lucineide ela falou que olha a reação do rioquinol e meu organismo é com a visão fico o momento sem chegar e visão turva também com pensamentos negativos puxando para depressão detesto essa medicação mas tem períodos que precisa tomar abraços abraço alucineide é porque cada organismo reage de uma maneira né alucineide no seu caso aí ela tá dando uma afetada na sua visão e no seu emocional força e tomar que esteja bem tá não deixa se abater não meu amor não deixa se abater não beijo tá alucineide fica com deus obrigado pelo seu comentário seu compartilhamento aqui é assim gente que é bacana comenta aqui desabafa fique à vontade é para isso que serve os comentários tá bom gente é vamos ver aqui mais gente mandar um beijo para cícera sandra de medeiros danta beijo cícera que ela deixou nos comentários aqui da live lá de doenças imunes versus coronavírus beijo cícera tá tudo bem vamos ver que mais um mesmo quando tem comentário que tem pelo menos um comentário pequenininho eu gosto de mandar um beijo a rosiane sabino beijo rosiane ela tá dizendo boa noite amor e boa noite rosiane ela é do litoral de são paulo como que tá aí na quarentena litoral de são paulo beijo para irene nascimento que ela tá falando que ela também tem artrite reumatoide ela sofre muito com essa doença força irene tamo junto na luta meu amor beijo para larissa troiane beijo larissa obrigada pelo carinho pelo seu comentário um beijo para todo mundo de são jose do rio preta fica com deus aí firme e forte na quarentena vamos ver a sandra moura ilha bela 2012 beijo sandra tá com ela comentou aqui também lá na live né da doença do auto imuno coronavírus ela falou ela é de ilha bela litoral norte ela tem um diagnóstico de artrite psoriásica e ela tá perguntando se ela de grupo de risco que ela tá assustada com esse vírus sandra você é meu amor tá mas força aí tudo vai dar certo gente a gente não vamos se abalar não tá temos os cuidados que a gente tem que ter a gente tira de letras se Deus quiser é um beijo para helena barbosa também que ela participou da live lá ela falou que ela faz o tratamento já faz quatro anos ainda senti muitas dores da artrite chamatóide sinto dor no corpo todo nos pés nas mãos ombro cotovelo enfim dói todo o corpo sinto um me sinto muito para baixo já não aguento mais tá difícil ou helena força aí meu mole para tudo que sabe você vai você vai sua autoestima vai se elevar tá eu também faço tratamento olha já tem anos já décadas quase quase duas décadas que eu faço tratamento e a artrite ela assim ela é uma montanha russa uma hora tá no topo outra hora ela se estabiliza né ela tem lá os seus momentos de remissão seus momentos de crise meu amor Deus quiser você vai ter essa remissão para você ter uma qualidade de vida melhor tá beijo para você helena com deus é a maria da glória beijo maria da glória e ela falou assim bom dia bom dia meu amor você estiver vendo aqui de manhã olha eu sou de juazeiro da bahia e eu fui diagnosticada dois anos e estava tomando metotexato e ela não se deu bem pois ela perdeu quase todos os dentes olha gente que situação então eu parei de tomar e quando fui procurar o médico ele passou novos exames mas eu sofri um acidente doméstico e quebrei o tornozelo então não pude fazer os exames desde então estou a base de chás de pirona e agora com coronavírus não posso sair pois a quarentena aqui tá muito rígida mas eu gostaria que você me indicasse um chás enquanto eu posso ir ao médico e artrite que eu sinto é mais nas mãos dos dedos espero que possa me ajudar beijo maria da glória a então é seu médico foi foi desmarcado né por conta não você é teve teve que dar uma pausa por causa do seu acidente doméstico melhoras aí eu tudo vai dar certo né é tão ruim a gente quando tá é principalmente assim a parte das mãos dos dedos que é onde a gente mexe mais tá se movimentando né a gente a gente esquece vai lá posta doendo muito tá complicado falando em relação a chás aqui embaixo vou deixar o link tem um médico que ele mostra um tipo de chá que alivia e muito é gente não tô falando que é cura tá ele alivia muito processo inflamatório da artrite tá maria da glória você clica lá para você dar uma olhada beijo para você meu amor melhoras aí tá para fique bem maria da glória vai ter que sabe que ele causa realmente alguns é é alguns efeitos colaterais tem algumas pessoas que reagem muito o meu no meu caso eu fico com a gengiva dolorida assim eu não sei se foi onde foi que comentário não sei se foi aqui no canal gente é tanta rede social do artrite que ela ela consegue nem podem gostar de tanta dor a gente fica com isso aqui dolorida demais dá para comer tem que mastigar assim devagarzinho que é um dos efeitos do meu texaco e pode que a gente só olha a cabeleira olha a cabeleira não olha as entradas mas eu fiz um rap de cavar mas aqui tá tão fake na frente e é isso aí os efeitos colaterais do metrotexato é isso aí um beijo para aline pereira tudo bem aline ela tá aqui olha deixa eu ver que a nossa amiga aline tá comentando aqui gente vou abaixar olá acabei de conhecer o seu canal qual editor você usa também sou youtube sucesso para nós o aline brigada meu amor beijo sucesso tá é na minha edição de vídeo eu uso move maker você já viu falar no move maker eu uso ele ele é bem simplesão eu já testei os outros eu não gostei ele é bem básico mesmo do jeito que eu gosto ele é muito bom aline tá procura lá no google move maker que aí você baixa ele é muito bom ele é simples e ele não é pesado não vai pesar no seu computador e você vai gostar porque ele faz umas edições bem legazinha sabe eu tentei uns outros que é tudo cheio de coisa você faz isso faz aquilo mas eu me atrapalhei toda e é super pesado os outros programas esse ele é bem levinho move maker que você vai gostar tá sucesso para você também viu aline obrigado pelo seu carinho tá deixa aqui o nome do nome do seu canal aqui na nos comentários para as meninas conhecerem lá tá bom fala do que que é o seu canal beijo ali obrigado pelo carinho ó gente esse barulho é do grupo do whatsapp lá do artrite hematóide vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês ir lá acessarem lá entrar lá é muito divertido não fala só de coisas tristes gente lá se ajuda você que tá se sentindo pra baixo tá se sentindo incapaz eu entendo que eu já passei por isso às vezes a gente passa passa acontece e lá você vai nossa gente às vezes eu entro lá eu sempre vou falar um oi pessoal e eu dou muita risada tem muita coisa legal as pessoas compartilham ai eu tomei esse medicamento será que faz bem um se ajudando mas de uma maneira saudável não tem nada de pesado de baixo hospital muito pelo contrário convido todos vocês a irem lá no grupo do whatsapp do artrite hematóide vai estar aqui embaixo na descrição você entra lá direto no link de convite pode entrar sem medo pode acessar sem medo tá e aqui embaixo também tem o twitter vai lá no instagram gente vamos bombar o instagram lá tá tem o instagram também tem a página do facebook e tem o grupo do facebook na página tá escrito como convivendo com artrite hematóide porque para quem me conhece do começo do canal sabe que o meu antigo face do artrite muito além da juntas ele foi bloqueado gente ele foi bloqueado não sei porque não tinha mais acesso então eu tive que fazer a nova página o novo grupo começar tudo do zero então entra lá no grupo que é o artrite hematóide muito além das juntas e tem a página que é convivendo com artrite hematóide vai estar aqui embaixo o link também tem o meu e-mail se quiser falar em particular tem o que mais aqui embaixo que nem falei para nossa amiga tem um link do médico que ele fala vários chás aí que ajuda e muito na qualidade em relação às inflamações e outras que pediram aqui o link da muniqueira se não me engano e outros aqui embaixo a gente pode acessar sossegado não é vírus nem nada fique à vontade tá bom compartilhe gente deixa bastante like comentário é muito importante vai lá na comunidade aqui do youtube onde eu deixei lá uma enquete perguntando qual o melhor horário pra você tá vendo os vídeos e a live do artrite ah porque pra mim o melhor horário mesmo é seis horas põe lá o mais votado aí eu mudo o horário ou mantenho as oito horas tá um beijo gente desculpa o vídeo longo fiquem com Deus amanhã eu volto e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas e as entradas continuam gente vamos lá tchau beijo tchau 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 tchau